Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Royal Enfield que lança sua nova Classic 350 no Brasil e o preço aí parte de R$ 18.490. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 22 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. Trazendo de volta um dos modelos mais icônicos da marca para o nosso mercado, Moto cumpre aí uma missão difícil e a gente vai falar durante o vídeo. Lançamento bastante aguardado que é a nova Royal Enfield Classic 350 começa a chegar ao mercado brasileiro. A nova Classic de média cilindrada da empresa por aqui tem quatro opções de tipos de pintura que a marca chama de versões e preços variando entre R$ 18.490 até R$ 21.490 sem contar as despesas aí do frete, o que é padrão para o nosso mercado. Carregando o legado da finada Classic 500, a novidade promete manter e melhorar as características que conquistaram os fãs nos primeiros anos do retorno da marca aqui ao Brasil em 2017. Vale lembrar que a Royal Enfield sempre apostou nos modelos simples e de média cilindrada, alinhando em um visual clássico e um apelo ao prazer ao dirigir, ao pilotar a moto. As Classic e a Bullet 500 eram os maiores ícones dessa filosofia, no entanto, deixaram de ser fabricadas por conta da entrada em vigor de novas regras de emissões de poluentes na Índia. A geração anterior também contava com uma opção 350 carburada, venerada pelos clientes de lá. Realmente a galera curte muito isso aí, e aí até um motor desse ser carburado faz todo sentido, porque tem muita gente que ama o carburador. Mas vamos lá. Enquanto isso, a Royal Enfield já estava trabalhando em uma nova geração de modelos 350, as motos da família J. A primeira a chegar aqui no Brasil foi a Miteor 350 no ano passado. Seu sucesso foi quase imediato e hoje a moto já domina as vendas entre as motos com folga e ajudou a marca a manter as vendas de 2021, já agora em agosto de 2022. A questão para a nossa nova Classic 350 no Brasil especificamente é que a Royal Enfield terá que converter os antigos compradores das Classic 500 de que mesmo com motor menor, a nova geração tem um motor melhor e que vale sim o investimento. Além disso, deve ajudar na meta da empresa de democratizar e dominar o segmento de motos médias cilindradas. Vale? Vamos agora mostrar as opções e o que a moto traz, tá? E aí vamos trazer agora. E aí vamos lá. Assim como a Miteor 350, a nova Royal Enfield Classic 350 utiliza a plataforma J da empresa, que foi feita do zero para servir de base para a nova família 350 da marca. A arquitetura também é usada pela Hunter 350, novo modelo de entrada da empresa, que acabou de ser apresentada aí no mercado indiano com visual e uma proposta aí um pouco mais modernas, né? O plano inicial da Royal Enfield do Brasil era que já comercializar a nova Classic 350 por regime de CKT, né? Com peças importadas da Índia e montada, e montagem final feita aí na Amazonas, aqui, né? E Manaus, na verdade. Mas enfim, mais especificamente, né? Por meio de uma parceria com a DAFRA. No entanto, problemas logísticos fizeram com que isso ficasse para o segundo momento e a nova Classic 350 ainda vem totalmente importada, tá? E já montada, obviamente. Claudio Justi, eu acho que fala assim, que é o diretor-geral da Royal Enfield aqui no Brasil, afirmou que se tudo der certo, o próximo lançamento da Royal no ano que vem, que será de uma moto já montada aqui no Brasil, né? Ainda é cedo para saber se esta próxima novidade já será a Hunter do 350 ou alguma alteração para os modelos atuais da empresa, né? Que já estão sendo vendidos aqui. Fato é que a Operação Nacional já é a segunda maior da marca do mundo, perdendo apenas para a própria Índia. Então aqui é um mercado muito importante para a Royal, né? Então, já faz sentido apostar em uma montagem local para abastecer as atuais 20 concessionárias da empresa no país. A nova geração da Royal Enfield Classic, agora 350, né? Será oferecida em quatro opções de acabamentos. A primeira são a Raysion, agora vou passar mal com os nomes, tá? Que custa aí 18.490, sem contar o frete. São três pinturas, que é a verde, cinza azulado e a preta. Uma acima, né? Os modelos Signals. Tem aí pintura fosca e aros de rodas preto nas cores cinza ou bege, saindo por 19.490. Isso, tô deixando claro, também sem frete. E nessa desconfiguração, né? A moto traz a enumeração sequencial do tanque. Já os modelos Dark também tem uma pintura fosca, preto ou cinza, né? O próprio nome do modelo já diz. Isso, traz aí um motor pintado de preto e rodas de liga leve por 20.490 reais. Os modelos mais caros são a da clássica linha Chrome da empresa, mesclando o cromado com pintura vermelha ou bronze por 21.490. No entanto, ainda traz rodas raiadas e o motor sem pintura aí, como nos modelos de entrada, tá? É realmente algo bem mais específico, né? Pela primeira vez, tá? Além de oferecer uma garantia de 3 anos para a nova Classic 350, a Royal Enfield passará a praticar uma política de preço fixo para a revisão da moto, conforme a tabela de preços abaixo, a gente vai falar daqui a pouco, né? E no entanto, a empresa permanece, né? Exigindo que a primeira parada programada ocorra aos 500 km ou 45 dias após a compra. Basicamente, você vai usar um pouquinho e já vai deixar lá para eles fazerem a revisão, tá? E aí, os preços estão na descrição. Vou deixar na descrição para ficar mais prático, tá? Caso vocês queiram observar. Entre os principais equipamentos de série, a nova Classic 350 conta aí com freios a disco com ABS nas duas rodas, assento no garupa removível e cavalete central. Exceto pela Signals, né? As demais versões também trazem o protetor de joelho no tanque, uma peça de borracha que remete às primeiras motos da empresa, tá? O novo painel permanece aí com o mostrador analógico, mas usando aí sinal eletrônico no lugar do antigo cabo de velocímetro da Classic 350, né? A moto também incorporou uma pequena tela de LCD mostrando informações que faltavam, né? para o modelo antigo, como nível de combustível, dois andômenos espaciais, andômenos de distância percorrida, em reserva, andômenos total, relógio, indicador de condução econômico e lembrete de revisão. Segundo, falando em melhorias, vamos lá, em relação à moto antiga, a nova Classic 350 incorporou a trava de guidão ao contato e antes a trava, né? Tinha aí uma fechadura separada no próprio canote, né? Nas medidas, a moto tem 2.145 milímetros de comprimento, 785 de largura, 1.090 milímetros de altura e 1.390 de entre-eixos, tá? A altura do assento é de 805 milímetros e a distância mínima em relação ao solo é de 170, então é uma moto até relativamente baixa, né? Em relação ao solo. O peso em ordem de marcha declarado para a Royal Enfield 350 é de 195 quilos, já o tanque de combustível é capaz de acomodar até 13 litros de gasolina. As rodas têm 19 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira, e elas são calçadas respectivamente por pneus aí 190 e 120 e 90. As medidas são sempre as mesmas para as rodas raiadas e de liga leve, tá? Isso não muda, mas as motos Dark com rodas de liga usa pneu sem câmera, tá? Enquanto as demais usam aí com câmera convencional. O disco de freio dianteiro tem 300 milímetros de diâmetro e o traseiro tem 270. A suspensão dianteira tem garfo telescópico, né? Com 130 milímetros de curso e a traseira é bioamortecida com 80 milímetros de curso. A mecânica é exatamente a mesma da Mietheer 350 e composta por um monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos de capacidade e acomodando aí com um comando simples de válvula no cabeçote. Ele entrega aí 20,2 cavalos de potência a 6.100 RPM e 2,7 quilos de torque a 4.500. O câmbio tem 5 marchas e a transmissão final é feita por corrente, beleza, galera? Mas enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Realmente é muito importante aqui pra gente. Se inscrevam aí, deixem aquela força, realmente é... Assim, importante, né? Valeu, galera, falou e até mais. Falou!